Um dos melhores meio-campistas que o tradicional futebol alemão produziu. Um cara que unia raça, técnica, visão de jogo e belos arremates de longa distância. Foi referência no meio-campo da seleção e de vários grandes clubes durante muitos anos. A você que ainda não é inscrito, este é um canal que se dedica a contar a trajetória de grandes nomes da história do futebol. E se você quer matar a saudade dessas feras, o convida a se inscrever no canal. Além de mostrar para os amigos que também curtem futebol. Senhoras e senhores, a história de Michael Ballack. Michael Ballack, nasceu no dia 26 de setembro de 1976, em Gorlitz, na Alemanha. O pequeno Ballack, de seus primeiros chutes em um juvenil de um clube da cidade de Schenitzer, que à época se chamava Karl Marx Städt, entre os anos de 1983 e 1991. Já com o novo nome sendo chamado de Schenitzer, o Ballack fez toda a sua categoria de base no clube. Sempre sendo apontado como um dos nomes mais promissores da sua geração. Então na temporada 1995-1996, o Ballack começou a ser integrado aos profissionais. E finalmente debutou no futebol. Mesmo jogando pouco e nem marcando gols, ele mostrou uma qualidade muito diferenciada. E foi apelidado de pequeno Kaiser. Uma referência em comparação ao grande e lendário jogador alemão Franz Beckenbauer. Seu clube, que disputava a segunda onda da Bundesliga, fez péssima campanha. E acabou por ser rebaixado a terceira. Entretanto, no ano de 1996, o Ballack passou a ser chamado para a seleção de base da Alemanha. Na temporada seguinte, seu clube não conseguiu acesso à segunda divisão. E novamente fez péssima campanha na Copa da Alemanha. Porém, o jovem jogador conseguiu se destacar. E passou a ser visado por clubes maiores do futebol do seu país. Mesmo jogando a terceira divisão, marcou 10 gols em 35 partidas na temporada. E conseguiu um contrato com o time da primeira divisão. Ao todo, com a camisa do Schnitzer, o Ballack jogou 51 jogos, marcou esses 10 gols e não ganhou nenhum título. Então, o tradicional Kaiser Slauter pagou apenas 75 mil euros para contar com o jogador. E o Ballack não conseguiu ser titular do time. Ele foi reserva a temporada inteira. Mas sempre era uma boa opção para entrar no decorrer das partidas. E no Kaiser, ele fez parte de algo inédito no futebol da Alemanha. Pois o clube foi campeão da Bundesliga, primeiro título da carreira do Meia. Inclusive, vindo de um título da segunda divisão na temporada anterior. Ou seja, o Kaiser Slauter ganhou a Série B de 96-97, subiu, obviamente. E conseguiu a proeza de deixar Bayern de Munique e Bayern Leverkusen para trás e faturar o grande título da Bundesliga. O Ballack jogou 35 jogos, anotou 8 gols e deu 2 assistências. Já na temporada 98-99, o alemão conseguiu a tão almejada titularidade no clube. Na Champions League, o time fez ótima campanha e só caiu nas quartas de final diante do rival local, o Bayern de Munique. Na Bundesliga, não rolou um bicampeonato, mas a campanha foi boa, terminaram em quinto lugar. Nessa temporada, o Ballack continuou a evoluir e jogar demais, tanto que deu mais um salto na sua carreira. Com a camisa do Kaiser Slauter, ele disputou 74 partidas, fez 12 gols, deu 7 assistências e ganhou um título. Em 1999, o Ballack foi convocado para disputar a Copa das Confederações daquele ano. Só que sua seleção fracassou, caiu logo na fase de grupos desse torneio. Agora muito valorizado e atuando em um clube de ponta, tinha tudo para conquistar títulos importantes com a camisa do Bayern Leverkusen. E a Bundesliga, que era um sonho, bateu na trape nessa temporada. Na última rodada do campeonato, seu clube só precisava de um empate contra o modesto Anter Raixin. Mas acabou perdendo por 2 a 0 com um gol contra do Ballack. E deixou o título nas mãos do rival de Munique. Nesta primeira temporada com a camisa do Leverkusen, o Ballack disputou 25 jogos, fez 5 gols e deu 2 assistências. A Eurocopa de 2000 foi uma decepção gigantesca para a torcida alemã. A geração da seleção não era das melhores, contudo o desempenho foi muito abaixo de qualquer coisa esperada. Depois de empatar com Romênia, perder para a Inglaterra e Portugal, caiu na fase de grupos. O Ballack, assim como o goleirão Oliver Kahn, era um dos poucos poupados das críticas pelos maus resultados. Na temporada 2000-2001, o Ballack conseguia cada vez mais minutos e ser o titular cada vez mais do clube. Se firmando como um dos líderes do time, comandado pelo ex-jogador alemão, Rudi Woller. No elenco, o Bayern tinha os brasileiros Lúcius e Roberto, além do naturalizado alemão Paulo Rink. A melhor campanha da temporada foi no campeonato alemão, uma quarta colocação, que garantiu vaga para a Champions 2001-2002. Os números do meia foram os seguintes, 35 partidas, 9 gols e 9 assistências. A temporada 2001-2002 foi frustrante no que é exito taças para o Ballack e o seu clube. Isso porque eles disputaram 3 canegos até o final da temporada. A Bundesliga foi perdida para o Borussia Dortmund, depois que o Leverkusen era líder com 5 pontos de vantagem a 3 rodadas do fim da competição. Perderam a final da Copa da Alemanha por 4 a 2 para o Schalke 04. E o vice mais dolorido da temporada nos clubes foi o da Liga dos Campeões, derrota por 2 a 1 para o Real Madrid-Zidane. Ao longo da temporada, o Ballack foi muito atuante, conduzindo seu clube a todos esses quase-títulos. Ele jogou 50 partidas, marcou 23 gols, mede de quase meio gol por jogo e deu 15 assistências. Sendo assim eleito o melhor jogador alemão do ano de 2002. Logicamente que o Bayern de Munique, vendo tal destaque, comprou o jogador depois da Copa do Mundo. Então no Mundial de 2002, que a Alemanha chegou aos trancos e barrancos, o Ballack jogou demais. Sendo o principal nome da equipe, a qual conduziu até a grande decisão do torneio. Uma desacreditada Alemanha chegava até a final da Copa do Mundo. Final é essa que, suspenso, o Ballack viu de fora sua seleção perder por 2 a 0 para o Brasil. Muito se falou que se ele tivesse jogado, o resultado poderia ser outro. Certo é que, na mesma temporada, esse foi o quarto vice-campeonato do Ballack. Depois da Copa, o Ballack trocou o Bayern Leverkusen pelo de Munique, o maior do país, e viveu o auge da sua carreira defendendo os bárbaros. Nessa primeira temporada, ele já chegou jogando muito bem, como de costume. Levou o título do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Não à toa, novamente, foi eleito o melhor jogador alemão do ano. O craque atuou em 38 partidas, fez 15 gols e distribuiu 13 assistências. Já na temporada 2003 e 2004, o clube bávaro passava por uma reformulação e mixava jogadores experientes com jovens valores. Tanto da base, quanto contratações. Por exemplo, de bagagem, o goleiro Oliver Kahn, já com 36 anos, o lateral francês, Lizarazo, de 35, os jovens, Bastian Chivais-Tiger, Roque Santa Cruz e Paolo Guerreiro. O Ballack era o grande líder técnico do time e o principal jogador do plantel. E que, apesar de pouco tempo do clube, ter jogado por rivais, conseguiu a admiração e o respeito do torcedor do Bayern. O clube não conseguiu ganhar títulos, terminou a Bundesliga só em segundo lugar e, nas demais competições, não fez lá grandes campanhas. Na temporada, foram 40 partidas, 11 gols e 17 assistências. Na Eurocopa de 2004, nova decepção e eliminação logo na fase de grupos, na qual contava com Holanda, Letônia e República Tcheca. E depois da Euro, Ballack e Bayern voltaram a levantar taças. E a grande força e soberania nacional do clube da Baviera foi nítida, pois faturou o tríplice coroa alemã. Ou seja, ganhou a Copa da Liga, batendo um bom time do Werder Bremen por 3x2, a Copa da Alemanha, derrotando o Schalke por 2x1, além de ganhar mais uma Bundesliga com larga vantagem para o vice-campeão, que na ocasião também foi o Schalke. Essa temporada foi fantástica para o meio-campista, que foi pela terceira vez o melhor futebolista alemão de todo o planeta do ano. Ele disputou 42 jogos, marcou 20 gols e deu 12 assistências. Por ser anfitrião do Mundial seguinte, os alemães sediaram a Copa das Confederações de 2005. Mais uma vez cruzaram com o Brasil, na semifinal, perderam por 3x2 e ganharam o terceiro lugar dos mexicanos na sequência. O Ballack jogou 4 partidas nesse torneio e marcou 4 gols. Já na temporada 2005-2006, o Bayern de Munique caiu logo nas oitavas de final da Champions. Porém, não passou ano em branco, pois faturou mais uma vez o grande campeonato alemão e mais uma Copa da Alemanha, novamente mostrando muita força dentro do seu país. Ainda com essa temporada em andamento, o Chelsea adquiriu o Ballack a custo zero. A transferência para a terra da rainha se concretizou, porém ainda havia a Copa do Mundo a ser disputada. No último ano de Bayern, o Ballack foi a campo em 37 partidas, fez 16 gols e deu 5 assistências. E ao todo, depois de 4 temporadas com a camisa dos bávaros, o craque jogou 157 partidas, fez 62 gols, deu 47 assistências e ganhou 7 títulos. Já sabendo o que deixaria o Bayern, o Ballack continuou em terras germânicas, para jogar a Copa do Mundo em casa. A euforia tomou conta de todo o país, e a esperança de ganhar o tetra, e aumentando conforme o time avançando de fase. Ele foi decisivo contra a Suécia e a Argentina. Entretanto, os alemães foram derrotados pelos italianos, em uma partida dramática na prorrogação. Depois de 120 minutos de futebol, 2 a 0 para os futuros campeões. E apesar da eliminação, a torcida reconheceu o esforço e as boas atuações do time. Passada a Copa, o Ballack foi para um novo desafio na sua carreira vitoriosa. Pela primeira vez, saiu do seu país natal, para defender os Blues, que também contrataram o ucraniano Shevchenko. E dentro desse período, o Ballack não era mais a grande estrela do clube, como no Bayern, e tinha que dividir o protagonismo com várias outras feras, e craques também consagrados. E na primeira temporada, 2006 e 2007, faturou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Já na segunda, 2007 e 2008, sentiu mais uma vez o gosto amargo do vice-campeonato da Champions League. Desta vez, perdeu uns pênaltis para o rival Manchester United de Cristiano Ronaldo, e passou o ano em branco no quesito títulos. A Eurocopa de 2008 foi a ocasião em que o jogador mais chegou perto de ganhar um título com a sua seleção. O Ballack decidiu partidos durante o torneio, contra a Áustria e Portugal, levando sua seleção à grande final. Porém, acabaram perdendo para os espanhóis na final, 1x0, e o sonho do título europeu ficou pelo caminho. Em 2008 e 2009, voltou a conquistar a FA Cup, ou seja, ganhou a Copa da Inglaterra. A decepção na Champions ficou por conta de um escândalo de arbitragem, em que o Chelsea acabou ficando pelo caminho diante do Barcelona na semifinal. E na última temporada, defendendo o Clube Londrina 2009-2010, já começou ganhando a Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra de 2009. E finalmente conseguiu ganhar a grande e disputadíssima Premier League, o campeonato inglês. Além de ganhar mais uma FA Cup, a terceira com a camisa dos Blues. Só que a marca negativa foi que, justamente na partida da final deste torneio, o Ballack machucou o tornozelo. Ele deu um tapa no rosto do Kevin Prince Blateng, e sofreu uma entrada logo na sequência. O resultado disso para o jogador foram 8 semanas de tratamento, e o corte da Copa do Mundo de 2010. Uma curiosidade interessante deste fato foi que a imprensa alemã massacrou o Kevin Prince Blateng, por ter tirado o melhor jogador da Alemanha do Mundial. Então o ganês queria que o seu irmão, o Jerem Boateng, que jogava pela Alemanha, o defendesse. Contudo, o irmão alemão ficou pistola com a situação, gerando assim uma briga familiar. E já sem clima no clube inglês, o Ballack deixou o time na metade de 2010. Ele queria pelo menos mais dois anos de contrato. Contudo, o clube, com base na sua idade, ofereceu ao jogador só um, e ele não aceitou. Em entrevista a Sky Sports, anos depois, ele revelou que o treinador Carlo Ancelotti o queria, e que de fato errou em deixar o clube lombrico. Com a camisa do Chelsea, nesses quatro anos, o Ballack jogou 167 partidas, fez 26 gols, deu 30 assistências e ganhou 6 taças. Foi no ano de 2010, antes da Copa, obviamente, em março, que o Ballack jogou sua última partida com a camisa da Alemanha. Foi uma derrota por 1x0 para a Argentina em uma partida amistosa. Sendo assim, defendendo sua seleção, o craque disputou 98 jogos, marcou 42 gols, deu 19 assistências e não conseguiu ganhar nenhum título. Já em outro estágio na carreira, o Ballack voltou ao clube em que teve uma passagem muito marcante, claro, voltando à lesão e sem o mesmo rigor físico sempre característico. E nesta temporada, defendendo o Leverkusen, foi vice-campeão da Bundesliga e não ganhou títulos. Ao longo da temporada, o craque frequentou o banco de reservas em várias partidas, jogando só 20, marcando 2 gols e dando uma assistência. A temporada 11-12 foi a última da carreira do jogador. O Leverkusen terminou o alemão em 5º lugar, e o Ballack novamente teve atuações apagadas. Mais uma vez, não sendo o protagonista do time, apesar de quando estava em campo, era o capitão. Sem a renovação de contrato com o Bayern e sem assinar com nenhuma outra equipe, o craque optou por encerrar a sua carreira. No dia 2 de outubro de 2012, através de uma nota oficial, anunciou que não jogaria mais futebol. Com 36 anos, fico com recordação de uma longa e maravilhosa carreira como profissional, que em criança nem me atrevia a sonhar. Foi um privilégio jogar com treinadores de primeira classe e com jogadores fantásticos. Sendo assim, com a mesa do Leverkusen, somando essas duas passagens, o Ballack jogou 155 jogos, marcou 42 gols, distribuiu 30 assistências e não ganhou taças. E jogando por clubes ao longo de toda a sua carreira, o Ballack foi a campo em 604 partidas, anotou 152 gols, deu 119 assistências e ganhou 14 taças. Que jogadorasso foi o grande Michael Ballack. Um jogador que hoje é chamado de moderno já no início dos anos 2000. Da mesma linhagem de Beckenbauer e Lothar Matthaus, Ballack foi mais um a marcar época. Um salve para Juazeiro do Norte no Ceará e muito obrigado pela audiência de sempre. E a você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. E se viu tanto tempo de vídeo e ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal. Peço também que deixe sua curtida e compartilhe ele nas redes sociais. Assim o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e vai recomendar para cada vez mais pessoas. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falooou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí